Como eu achei essa atividade aqui, esse programa, muito bom, porque eu também fiz o teste da glicemia, eu fiz o teste do meu pé, então isso tudo foi resolvido aqui. E que sempre tivesse um desse assim, a gente poderia até se tratar mais da saúde, né, porque tem muita gente que não se trata. Eu acho assim, esse dia maravilhoso, porque na verdade esse é o nosso jardim, né, a gente que mora aqui na Zona Noroeste, a gente tem a oportunidade de ter um jardim desse tamanho, com essa estrutura, e muita gente não vem aproveitar. Então esse dia que vem tratando sobre as doenças do coração, né, engloba também várias outras áreas, vem trazendo o pessoal uma consciência de saúde, trazendo, né, mais consciência para a população. Um evento assim, que tem qualidade, tem música, tem saúde, a gente começa a interagir todos juntos, é isso que a população aqui, principalmente da Zona Noroeste, precisa.